E aí tá aqui o pessoal ver o que que nós tá passando e esse dá uns 35 sentidos pedrão pedrão E aí galera você da luz aí pegamos aqui a isquinha o carazinho para fazer de isco o carazinho pequenininho que aqui é mas que vai se fazer disso que nós vamos pegar uma traíra aqui ó um pano potinho que deu potinho e juntar os carazinho aqui para a gente pô Talvez a gente pega uma traíra ali assim vamos ver se a gente acha mais a minha tem galerinha a família da iluminação porque tá de noite aí ó fugiu um carazinho preparamos ó a isca que nós já pegamos o que quer dizer o cará prepara aqui ó ó o pão é bem que tá amarrado com o tripé aberto dá para fechar o tripé não viu eu quero um lambarizinho que dê pescaria hoje vai ser cará e lambari como isca e a ideia é traíra e também nós vamos tentar pegar na fisca e aí 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 eu não tô enxergando nada eu tenho que também que tem aqui ó e e aí e aí e aí e aí e aí e galera tava uma chuva danada, choveu bastante aqui, esperou a chuva passar, agora a gente vai tentar pegar o bicho aqui, o Pedrão está arrumando um jordeiro, aproveitar aqui você que chegou agora no canal, não conhece o nosso trabalho, assista o vídeo, gostando, se inscreva no canal, beleza, você é muito bem-vindo, para todos os amigos que estão com a gente aí há tempos, vocês são sensacionais, foi? a gente pode dar uma batida aqui nessa lagoa toda, isso, para antes descer né, depois a gente vai pescar, se não achar a gente vai na outra lá e caça traíra na varinha do bubu, beleza, então vai ser isso a pescaria de ouro, vamos lá para o vídeo, depois vai dar vídeo muito não, galerinha vamos rolar, vamos rodar aqui atrás das traíra, e aí na beiradinha, ver se acha pessoal vê o que nós estamos passando para chegar no poço das traíras viu Você tá doido Chegamos aqui na lagoa A pesca de fisga hoje Não deu certo A água sujou, choveu muito Então vamos aqui na piabinha aqui Tentar pegar as trailhas na lagoa A nossa pescaria vai ser aqui hoje Vamos embora Primeira do dia Primeira Tá piscando aqui a câmera Aí galera Pequenininha, vou até soltar ela viu Pedrão Fica levantando e abaixando a isca Tanto aqui nela viu Aí galerinha Primeira treirinha Ixi, pegou o olho dela Será que ela escapa, Davi? Cara, eu vou soltar Porque mesmo se ela não escapar Porque tá muito pequena Não tem jeito de ficar com a trailha dessa não Muito pequenininha, vamos soltar ali Vai crescer Vamos pegar o que o Pedrão pegou Tá bom hein Aí Pedrão Essa é, essa é a traíra de verdade Essa é a traíra de verdade Que o Pedro pegou Aqui, Davizão? Bonitona essa Aqui tem traído demais Então já veio uma Essa aqui a gente vai levar, galera Porque essa aqui Essa aí tá boa, tá? Vai dar um frito bom Agora vamos tomar cuidado aqui Que se tem um dente Faltou um balde não Faltou um balde Faltou um Cadê o balde, Davi? Ah não, é a fieira Vou pegar a faca e fazer uma fieira boa pra nós aí Olha Um palmo na chave Esse dá uns 35 centímetros Pedrão, Pedrão Vamos fazer a fieira aqui, Pedrão Tradicional Vamos usar o meio mesmo Você corta aí Se não tiver muito grosso Mas tem que ter um A ligada da ponta fica assim, né? Aqui, ó Mas você vai fazer isso aqui Você vai cortar aqui assim Aí você vai limpar o resto E corta aqui Isso Porque esse aí é pra não deixar Ela voltar, entendeu? Aí o resto você limpa lá Tira as folhas todas Rapaz, meu Pedrão Você pegou uma bonita, bicho Não, não, não Pode limpar o resto Vai deixar só essa aqui, ó Só essa aí? Que a gente vai enfiar ela aqui E ela vai parar aqui, entendeu? Isso Vai limpar bem limpinho aí Nossa, eu não acredito Cortou meu castor, velho Perdia Soltou? Soltei Aí eu peguei o mandinho Ó, beleza Olha ele aí, ó Olha o tamanho bom Olha o tamanho bom Muito tempo no dia Eu peguei uma aqui, rapaz Que o castor entortou todo, hein? Tive que ficar um tempão Arrumando castor aqui Ó, rapaz, pegou um mandizão aqui Aí, cara, pegava demais Mandinho assim aqui, ó Olha, ô Vitelo Vitelo, viu? Vitelo, viu? Faz tempo que eu não vi um mandinho desse tamanho por aqui Ah, não tá? O castor entortou toda, rapaz Tive que arrumar toda aqui, velho Que isso? Eu briguei com uma aqui Porque ela foi violenta O cara tá neca de novo Tirar a sua lá primeira Tirar a sua lá Que pegou uma lá, viu? Eu escutei a água mexendo bem, ó Ó Soltou mesmo? Escutei Só que eu não associei o que você tinha colocado lá Hum Quer pegar com essa aqui ou com essa aí? Essa aqui tá Vai faltar essa, viu? Dá mais emoção, né? Então, eu acho que eu vou pegar essa aí Que dá mais emoção Vamos ver ali se tem Vê lá que eu escutei o peixe mexendo Não sei se você tava pulando pra catar Ah, não, aqui tem algum peixe assim Que a linha tá esticada Tá, não tá? Eu escutei um barulho mesmo Ah, eu ainda tinha pegado o aí, velho Ah, é lá, ó Ah, ela aí, ó Ah, é lá, ó Eita! Tá aí, a linha esticada Já deixei uma armada aí O que que achou a surpresa? Olha o tamanzinho do anzol É, mano Eu falei que eu tinha escutado uma aí Ih, a gente esqueceu de trazer um anzol pra essa, hein Não, é essa, né, mãe? Você não trouxe um? Não, eu trouxe pra outra Que minha aqui tá sem anzol É mais que a gente deixou armada Tá dando certo Aí, gente, ó Mais uma bruta aí, ó Hoje é só peixe grande Vamos pegar nós Jesus do céu Quieta Tá cair aí, vai na água Tá cair, ó E aqui tem um negócio de formiga aqui Que tá garçando, hein? Ah, menino, mas que mandizão Faz tempo que eu não vi mandizão assim Também Ele brigou bonito, viu? Esse aí briga demais E ele bate e leva de lá É, ele pegava demais E ele escapou da isca Eu que pisei nele Eu consegui pisar nele há tempo Ah, menino, hoje tá bonito o trem Ó a fieira, já viu? E eu já puxei três pra fora, aí Só que eu deixei ela escapar Você tá precisando pisgar sem mais força Eu tô, eu não tô sabendo desse Eu tô aqui enfiando Tem no meio da formiga Aqui, ó Se eu for dar um anzol Aí, lá, perfeito Cadê o anzolzinho que você trouxe? É esse aí Anzolzinho não, anzol bruto Esse aqui é da outra É, esse aqui, deixa eu armar Esse aqui, né? Tem linha aqui, né? Tem que tá bom aqui hoje, galerinha Hoje vai garantir o frito de amanhã Vamos armar essa aqui de pincitico de novo Achei que não ia dar nada, mas Achei que ia dar nada porque Olha o anzolzinho que tá aqui, gente, ó Anzol de tilápia Já tá até meio aberto, ó Aqui Vamos armar lá de novo que deu certo Você não pegou nenhuma aí com o meu anzol não, né? Eu? É Como assim? Com o meu anzol na boca dela Não Se eu pegar ela fugiu Ela tá azul fora Vinte e três Duas naquela hora E uma depois Achei que vai dar emoção, gente Olha isso aqui, ó É fininho Como é que tá esse trem aqui, hein? As vezes nós vamos trazer uma vara pra cada um Duas varas pra cada um Cada um deixa uma armada e bate com a outra Isso Pra pegar o rabo dela, hein? Vou pegar, ó Já piquei aqui, ó Vamos lá, galera Vamos pescar mais aqui Qualquer coisa Nós vamos Aí, o bicho Esse é grande Calma, calma, Pedro Calma, Pedro Calma, calma É garrancho, não? Azul Não é garrancho, não? Hã? Rapaz, quebrou a vara Quebrou, era peixe Não era garrancho, não Que isso, cara Era peixe, velho Eu senti ele puxando Aí foi lá e soltou Rapaz, eu firmei aqui, ó Eu vi filmando Que bosta Quebrou Você vai ter que usar esse cotoque aí Caramba, Pedro Não era garrancho, não, bicho Esse era peixe mesmo Eu senti ele puxando Então, tira esse pedaço que quebrou aí Pra você não Então, já tirei Pessoal com o cotoquinho aí Tá aqui Opa Também a minha câmera tá piscando Minha câmera Tá Aqui, galerinha Na varinha fininha Você viu como é que o bichinho encantou Tá aqui mais uma aqui, Davi Não é grande que o lado do Pedro Mas tá enchendo aqui a fieira Bonita Ó, tá doida Não, mas que a primeira do Pedro Foi bonita demais, mano Não, mas que ela tá doida doida Eu tô olhando o peixe Tô esquecendo do carro E a varinha Ela enverga e canta bonito, viu Bonita essa aqui Ó, tem uma ou outra Porque Pode fazer outra ave, hein Ó É, galerinha Aqui agora já tem um frito, ó Sensacional, hein Vamos pegar mais Papai E ele deixou isso aí Vamos pegar mais, galera Lembrando, nós estamos olhando aqui, ó Filete de lambari De cará Essa é a isca Essa é a isca, ó Esca aqui, ó E fica balançando lá na água Vamos pegar mais Filete de ar, galera Vamos fazer uma outra filete aqui, ó Trocar os peixes da filete aí, ó Chevete aí Nota Traca os mê daredizinho concurrento E aí Legenda Adriana Zanotto